E aí eu tô gravando aí rapaziada tô aqui no posto que agora comprando o diesel né velho galão tá ali ó vou aproveitar alguma gasolina aqui também que tá precisando velho foda isso aqui é tão 600 para preparar um pouquinho se você for andar a brincar de carro cortar giro eu vou mostrar pra vocês aqui ó que com 50 e eu já entrando na reserva já dá pra pôr gasolina 51 é a ordem sem ter pegado moto nenhuma não é bom não viu cara morreu com essa moto aqui eu eu já tive quatro motos às vezes eu passo uma magrela com ela empolgação demais mesma coisa só que só muda a cavalaria a cavalaria dela é a mesma isso tipo assim de pagar 200 a mesma coisa eu não aconselho não viu não é boa eu não aconselho não ouviram aí rapaziada como vocês acabaram de ver no vídeo eu vou explicar isso aí para vocês isso só lembrando é a minha opinião beleza você faz o que você quiser sua vida a condição de ter vai ser a sua não vai ser a minha mas é a minha opinião quem quiser seguir beleza então rapaziada já vou pedir para você no início do vídeo deixar seu like compartilhar o vídeo com seus amigos e se você não for inscrito ainda no canal mas se inscrever para fortalecer mano rumo a 10k acabou de bater 9k mais para frente eu vou soltar a data do novo sorteio dos 9k morreu então vamos lá mano primeiramente eu quero que vocês entendam algumas coisas primeiro qual que é a sua condição financeira você sabe informar para você mesmo você sabe quanto você recebe por vez outra coisa é qual a sua experiência com a sua moto você com ou sem carteira já pronto alguma outra moto só outra pergunta que eu te faço também para a pergunta final com seu sonho se fosse um sonho velho você quiser curtir o seu sonho vou passar para você o que eu fiz comecei com uma primeira moto em 2014 fiz o consórcio eu dei um lance em 2015 no final de 2015 fui juntando aí eu dei um lance e peguei a primeira moto que foi a fan 160 eu pagava titã ex que era completa 2015 mas eu fui deu lança isso mudou de modelo de moto né coco motor 160 e eu fui peguei a titã a titã a fan 160 porque esse tirou de linha os modelos 150 pelo menos aqui na minha cidade já tinha tirado beleza foi a minha primeira moto mano a fan 160 eu fiquei com a fan aí entre 4 a 6 meses parece foi isso mesmo não foi mais do que isso peguei já tinha pegado a experiência com a moto dominei ela dominei esse no caso que eu falo já tinha acostumado com ela entendeu já sabia como é que ela funcionava como é que virava cola de boa andava rápido com ela no lugar tipo assim que não dá para andar rápido já tinha pegado essa moral de andar rápido com ela e mano eu vendi ela e deu um lance numa 250 começou com sócio de um lance numa 250 aí saiu para mim a twister 250 2016 16 ela é toda branca mano a que eu peguei e mano eu não sei se eu vou digitar esse vídeo bem editado não sei mas vai aparecer natal para vocês as motos que eu já tive talvez não tô garantindo é aí eu fui vendi a twister fiquei com a twister 3 meses o equilíbrio dela tipo mano como é que eu posso falar é pilotagem é basicamente a fãzinha só que com um pouco mais força aí eu fui e peguei uma cb300 quitada não tinha dívida nenhuma peguei de segunda mão uma cb300 2014 14 repsol aquela modelo repsol quem sabe que eu tô falando aí vai saber qualquer mano fiquei com essa moto os quatro meses vai aí foi a moto mais difícil que eu já andei na minha vida para pilotar que ela é dura mano ela é dura quem sabe quem já andou sabe o que eu tô falando cb300 é dura mano é uma puta moto mas ela é dura tá ligado ela é forte ela é muito explosiva tá ligado sempre toda moto vai ter um defeito e ela tinha um defeito que era a trinca de cabeçote a minha parece que tava começando a fazer a trinca eu peguei para ser ela para frente e eu já tinha avisado o rapaz também que ela tava dando apagão que você ia de reduzir ela pagava beleza cara falou não tal aí coca eu peguei agora que foi a cb a cb600f que no caso a ordem eu peguei a uma na um ano e meio atrás certo eu falei com o cara ó eu tenho a minha moto cb300 para te dar já tá quitada e fui a gente fez a troca continuar assumindo o consórcio da moto dele beleza esse foi o trajeto de moto que eu tive certo mano porque que na minha opinião você tem uma posição de comprar uma compra isso é de cada um tá ligado mas eu quero viver muito e curtir minha moto eu gosto muito eu não quero comprar uma moto ali na primeira curva fizer cagada porque mano quem já andou na minha moto quem já andou quem tá uma moto pequena já andou numa 600 não tô falando não só a ordem xj6 bandit qualquer moto 600 aí que tem quatro cilindros que é forte ou até xp xp não é quatro cilindros não mas é arrancada a força que ela tem também muita gente sabe o que eu vou falar também essas motos 600 você tem que entender uma coisa elas é muito a risca a daniel como assim a risca porque mano principalmente as quatro cilindros essas motos quando a cidade abriu o segundo estágio mano se você não tem uma experiência com as moto menor no decorrer igual o quarto eu passei você vai passar uma magrela irmão você vai passar uma magrela e eu vou falar com você não é bom não o dog já andou na minha moto um dia de chuva a gente da vez que a gente estava voltando de lagoa santa a gente tomou a sair lá e tal foi bem quando eu estava conhecendo o dog e o jonathan o dog andou na minha moto a pista tava molhado meu pneu tava bom ainda na época o dog sentiu drama que a moto chamou entendeu o dog nunca eu tinha pegado a moto 600 assim para andar para andar igual ele andou ele viu tem que ter uma experiência acabou porque que o dog deu uma uma ramada uma ramelada né mano no caso mano e nunca tinha costume de ficar andando a 600 assim foi a primeiras impressões dele tanto é que o vídeo tá lá no canal dele primeiras impressões cb600 f o gente pode olhar o canal de que vocês vão ver do canal de tá aqui na descrição aqui foi a primeira impressão que ele que teve mas entendeu se tivesse uma experiência a mais com a moto com outras vão também com a com a moto nem especificar minha no caso ele já ia conhecer a moto é por isso que eu tô falando na minha opinião se você quer adquirir uma moto 600 já de início eu não aconselho mas se você quiser fazer beleza bolsa o seu que vai gastar você não vai ser eu mas a minha ou mil de opinião eu não aconselharia vocês fazer isso se você tem a produção não faz isso entendeu começa a 250 se você já quer começar na moto mediana pega uma média cilindrada alta média cilindrada né que no caso a cb twister uma cb300 tá ligado com as motos assim então mano é é porque a moto é muita risco mano você faz uma curva não é a mesma coisa que você faz uma curva não é uma fanzinha vai ter curva que você vai entrar que a moto vai puxar o seio se você não tiver corpo para deitar se você não tiver aquela experiência com a moto você vai todo mano e tem muitos vídeos aí no youtube de pessoas caindo de curva com moto curva boba porque o cara não teve experiência com a moto entendeu então rapaziada o vídeo foi esse é um foi isso aí para poder explicar isso para você da minha opinião certo eu espero que você gostou do vídeo se você também gostou deixa o like aí compartilha o vídeo com seus amigos e qualquer informação que vocês precisarem mano comenta aqui abaixo aqui que eu vou trazer para vocês dicas vou até trazer também para vocês demorou é isso aí até o próximo vídeo valeu é nóis e fui E aí